Um homem, um Deus, um plano de salvação O princípio e o fim A fonte do amor, do perdão Verbo vivo que a morte venceu Para sempre adorado é o Filho de Deus Conosco estás, em nós venhas-te Amado Messias, te sinto aqui Emmanuel, Deus conosco a vida Tu és Deus fiel Esperança linda, és imperador do céu O teu amor é bem maior que tudo Emmanuel, força imutável És a compaixão O Deus tão adorável És o motivo da canção Te adorar é o meu maior prazer Emmanuel Verbo vivo que a morte venceu Para sempre adorado é o Filho de Deus Deus conosco estás, em nós venhas-te Amado Messias, eu te sinto aqui Emmanuel Deus conosco a vida Tu és Deus conosco a vida Esperança linda, és imperador do céu Deus conosco a vida O teu amor é bem maior que tudo Maior que tudo Emmanuel Força imutável Força imutável Força imutável És a compaixão O Deus tão adorável És o motivo da canção Te adorar é o meu maior prazer Deus forte e conselheiro Deus forte e conselheiro O teu amor nos levarei Deus justo verdadeiro Eu sei que tu estás Entre nós Entre nós Emmanuel Deus conosco a vida Tu és Deus fiel Esperança linda Esperança linda És imperador do céu O teu amor É bem maior que tudo É bem maior que tudo Emmanuel Força imutável Força imutável És a compaixão O Deus tão adorável O Deus tão adorável És o motivo da canção Te adorar É o meu maior prazer Emmanuel Emmanuel Emmanuel